E aí gente, vou fazer um vlog aqui pra vocês no aterro do Flamengo. Eu tô aqui pra um ensaio fotográfico da minha prima, que ela tá se formando hoje. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Minha máscara tá aqui, tá? É porque tá muito sol, tá muito calor, então eu tirei e não tem muita gente aqui perto também. Vou mostrar aqui pra vocês como é lindo o meu reino. Olha que lugar, né gente? Que lugar, né? Que coisa mais linda, linda, linda. Rio de Janeiro é muito lindo, um lugar maravilhoso. Obrigado, Senhor, por ter me proporcionado nascer num estado tão maravilhoso. Essa é a palavra que a gente utiliza. Realmente é a cidade maravilhosa. É um estado de maravilhas, sem fim. Então eu me orgulho muito disso aqui. Eu amo o Rio de Janeiro. E a gente veio aqui hoje pra formatura dela, né? Hoje tem um ensaio fotográfico aqui, depois a gente vai almoçar. E é isso, olha, tudo que lugar mais linda. A gente ainda tá no inverno, mas o calor aqui tá tremendo. Muito quente. Muito quente ainda. Ó, que lugar, né gente? Que lugar. Daqui a pouco eu filmo mais algumas coisas pra vocês aqui, tá? Esperar o pessoal da família chegar também, porque ainda não chegou todo mundo. E aí eu volto e mostro mais coisas pra vocês. Tá bom? Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal